Próximo personagem é o Drung! O personagem do Drung também é muito especial nesse filme. Ele hipnotiza as pessoas e também possui o corpo delas. Com isso, elas fazem o que ele quer. A roupa dele também é bem legal. E o que ele faz? Vamos ver! Mexe a mãozinha pra lá e pra cá! O seu bracinho também levanta, pra cima e pra baixo. Ele também tem um condutor de luz aqui embaixo, como todos os bonecos. Quando coloca a lanterna, os seus olhos acendem! Olha que legal! Fantástico!